E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa. Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, só que hoje eu tô um pouco assustado, por quê? Cês lembram que um tempo atrás eu trouxe o Renato aqui em casa comigo e a gente utilizou o aparelho que ele tem pra medir o nível de capirotagem das coisas assim, dos lugares que tem campo eletromagnético, sabe? E tipo, a gente fez um tour aquele dia pela casa, que durou tipo assim, algumas horas, sabe? E com o aparelho dele, alguns lugares da casa geralmente apitavam. O que que significa quando o aparelho apitava? Significa que tinha alguma presença ali de alguma coisa sobrenatural, alguma coisa tipo, algo sobrenatural. Principalmente ali na parte da sacada e na parte da escada do banheiro de baixo. O quartinho lá do fundo, que era o mais assombrado, acabou não acontecendo nada. Foi um negócio tipo assim, bem bizarro. E muita gente comentou falando que o aparelho acabou apitando por causa da eletricidade da casa que tava ligada. Porque diz que esse aparelho do Renato, que pega as coisas, o nível de capirotagem das coisas, se tiver energia elétrica, ele apita também. Mas enfim, hoje eu tô aqui com o Renato. O Renato tá ajudando eu aqui a filmar e... Mano, vem cá Renato. E aí, procede isso aí mesmo? Se tiver energia, o negócio pode dar erro, pode errar e pode acusar errado? Sim. Só que igual daquele jeito não, tava acendendo muito. Então vai fazer o seguinte, qual que é o plano? Desligar a energia inteira da casa pra não ter erro. Então se acender sem energia elétrica, é assombrado. Tem um capiroto aqui dentro. Trouxe o aparelho, né? Trouxe o aparelho, trouxe tudo. Lanterna, o que precisar de ir. Dessa vez ele trouxe até os equipamentos dele de segurança, galera. Eu espero que a gente não precise usar os equipamentos de segurança, né? Não, não vai precisar, tomara. Mas acho que é mais que certo que tem alguma coisa. Porque realmente, aquele dia gravando, a gente pegou as portas batendo, muita coisa batendo. E o capiroto tá aqui, velho. Isso tá ferrado. Esse vídeo, é sério, vai ser complicado. Vai ser um negocinho bizarro. Da última vez eu lembro que, galera, a luz da piscina ficou acesa a noite inteira. Eu não tive coragem de descer lá embaixo pra desligar depois que a gente passou o aparelho dele pela casa inteira. Eu não tive coragem de descer lá embaixo. Mas hoje a gente tá preparado. Mostra pra gente aí o que que nós temos. Vamos descer lá embaixo. Olha que tá tudo lá embaixo. Não sei se vocês já viram isso aqui antes, em algum lugar. Provavelmente vocês já devem ter visto no canal do Renato. Mas esse aqui é um kit de um caçador de lenda. O que que nós temos aqui? Bom, temos as lanternas, porque tudo vai apagar. Lanternas boas, fortes. Temos também o aparelho, que ele não vai mentir se tiver alguma coisa aqui. E tem também o kit... F*** o tudo. O que que é isso aqui, velho? É, mano, aqui... F*** o tudo. A gente vai ter que dar um jeito, mano. Essa Airsoft que bota o fantasma pra correr. É segredo essa daqui, mas vamos. Vamos botar pra correr? Se eu quero outra, então. Eu quero uma que bota pra correr. Quer uma? Você é louco? Não, vamos. Vai dar tudo certo. Então, lanternas, armas, se acontecer alguma coisa. E que a gente não pensou, Mike. Se a gente desligar o portão eletrônico, não tem como a gente sair daqui. A gente vai ficar completamente trancado aqui dentro. Trancado aqui dentro. Nada vai abrir e vamos testar. Eu tô com medo. Vou deixar me enganar. Tô com medo agora. É com você aí. Bom, igual ele falou, vai ficar tudo trancado. Porque a casa é toda eletrônica, né? Tanto o portão de carro, quanto o portão que você entra a pé, são eletrônicos. E se acontecer qualquer coisa aqui, a gente não vai conseguir sair correndo. Então a gente tá meio cabreiro. Até porque já pensou se na hora que a gente for ligar a energia de volta, ela não ligar? Pensou nisso? Não, não pensei não. Ó, onde fica o quadro? Acho que é lá em cima. Não, acho que é esse aqui, mano. Tem mais cima também, né? Vê esse aí. Ah, esse aqui mesmo, ó. Tem o central. Esse aqui é o central de todos, ó. É nesse aqui que desliga tudo. Isso. Ó, lembrando, desligou isso aqui, a gente tá trancado na casa. E se a gente ligar ele e não ligar, ainda tem a noite inteira pela frente, mano. Então você tem certeza? Bom, galera, realmente dá medo da gente desligar isso aqui. Mas eu acho que vai ser necessário pra gente cumprir essa missão aí de vocês, né? Que vocês deixaram no comentário. Aquele vídeo lá que a gente fez, teve tipo, mais de 100 mil likes. Então eu conto com vocês também no like aí nesse vídeo. E muita gente comentou pra gente fazer isso que a gente tá fazendo hoje. Muita gente comentou, você lembra? E bastante gente falou, desliga a energia e vai sem energia. Mas é perigoso, vamos fazer, né? É um desafio, né? Por isso, a gente vai fazer esse teste agora. Tá preparado? Não, mas vamos tentar, mano. Vamos nessa. Partiu? Partiu. Vai, você que desliga, que daí eu não vou ter culpa de nada. Vai, você que desliga aí. Ó, esse aqui é as lanternas. Esse aqui é mais forte pra você conseguir gravar alguma coisa. Eu não conheço como que ela funciona. Aqui, você aperta aqui, ó. Uou. É. Nossa. É forte. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Agora, você... Foi eu? Foi o vento. Deveu o vento. Não foi, não. Não tá ventando. Fala o seguinte. Você liga pra mim não me responsabilizar por nada. Tá pronto, Renato? Vai. Pode? Mano do céu. Galera. A partir do momento que a gente desligar esse disjuntor, a gente tá abrindo portas também pra coisas que gostam de viver na escuridão aparecer na casa. Tomara que o aparelho já não comece a pitar logo na hora que a gente desligar, né, Renato? Ele tá desligado. Tá, tá desligando. É pra ele não apitar, né? Isso. Tá. Vai. Ai, meu Deus, mano. Deixa o like. Acende a lanterna. Assim que apaga tudo, hein? Que comece. Ficou falhando. Mano, relaxa, relaxa. É vento. É vento. É vento. Fecha aí esse negócio. Vamos fazer o tour? Vamos começar. Onde vai começar? Vamos começar por onde? Vamos começar aqui por baixo. Acho que é melhor. Eu já vou pegar o aparelho e vamos testar. Aqui, ó. O aparelho tá aqui, ó. Não tem energia nenhuma na casa. Não tem nenhuma. O bom que a casa é branca e a iluminação acaba ficando bem boa aqui dentro, mesmo com as lanternas. Olha aí. A imagem tá distorcendo. Tá. Tá chupiscando. Acho que me arrevei inteiro. Vamos falar que é mentira, Vinha. Me arrevei inteiro. Mas eu tô vendo a imagem dele se distorcendo. Vem aqui e pega a câmera pra você ver, Renato. Pega a câmera, pega a câmera. Olha o jeito que ela tá distorcendo aqui. Tá fazendo assim, ó. Tá vendo, mano? Já apitou? Ali apita. Deixa quieta essa porta. Ali apita. Igual a última vez. Apitou ali. Agora... Tá tranquilo. Não, não tem nada. Você não tá arrepiando, mano? Não tô. Renato? Vamos... Ao invés da gente ir lá no fundo, vamos subir a parte de cima da casa. Vamos começar de cima pra baixo. Olha a mãe. Observe qualquer coisa estranha aqui que aparecer. Mano, dá muito... Tem outro quadro aqui, Mike. Tem outro quadro de energia? Mano, a gente achou outro quadro de energia aqui. E... Você acha que compensa mexer nele? Não, porque já apagou tudo. Tá tudo desligado. Você quer desligar só pro percoação que tá pra cima, né? Vamos ver se não vai parar. Continua igual. É esse quarto aqui, né? Será que foi essa porta que bateu a hora que a gente tá falando abaixo? Acho que sim. Tem alguém aqui? Inclusive, tá aumentando. Não tem nada, tá certo. Sacada. Vai de fora. Tá a sacada, mano. Galera, até a sacada tá perdendo muito. Trampou? Tá, uma chave? Não. Não tem chave. Trampou? Tem outra chave aí? Não. Tem alguém aí? Galera, a porta é tranquila. Sozinho, mano. Estragui o trinco, mas arrumei, mano. É, estraguou. Trampou a gente. Tem alguém aí? Tá vendo? Não tá ouvindo. Desliga o aparelho, tá ouvindo? Desliga essa câmera, mano. Fechou o nóis, mano. Desliga. Tem alguém aí, mano? Sabia que não ia dar certo esse negócio. Já te trancou, Júlio. Você vai fazer isso? É essa que ficou trancada? Eu vou ligar, mano. Vou ligar pra alguém. Sento. Mano, o negócio trancou aqui. Não, mano, não tá brincadeira. Eu tô suando, mano. Tô suando. Essa é a hora aqui. Tá com a corada. Tá suando. Ó. Ó, aqui, ó. Eu estraquei, estraquei o trinco, ó. Estraguei. Sério, eu tô em choque. Eu tô em choque. Tipo, essa eu não imaginava. Liga o aparelho aqui. Vamos ver se ele vai apitar. Tá apitando? Tá no máximo? Tá no máximo. O pior de tudo, mano. Ó. Como que é o tela daqui pra cá, ó. Será que aconteceu alguma coisa nessa sacada? Mano, se lá de baixo tava apitando aqui, qual que é a chance, tipo de, sei lá, de uma criança ter pulado daqui e cair de errado? Tentado brincar, né? É. Nunca se sabe, né? Porque é bem alto. Sabe por quê? Eu já tinha falado pra você. Essa casa, ela foi reformada, mano. E é uma casa nova pra ser reformada. Então, alguma coisa aconteceu aqui. E a porta viva. Pô, já era, mano. Tenta abrir uma vez. Vamos ver. Aqui, ó. Tá porra. Tá completamente trancado. Tá completamente trancado. Vou pular na piscina, mano. Daqui pra piscina. Mas e se errar? Dá uma boa hora pra gente pular na piscina. Não dá, eu acho que não chega. A gente tá com a câmera. O que não vai fazer com a câmera? Vai ter que fazer o que eu fiz da última vez, que eu fiquei trancado. Pelo telhado? Vamos ver se dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá assim. Eu tenho que ir pelo lado aqui, ó. Por esse ladinho. Entendeu? Então vamos. Mano, aqui em cima. É muito alto. Ali embaixo, ali já é tudo. Ó, você passa a lanterna, beleza? Cuidado, mano. Cuidado. É muito alto, velho. Cuidado, Mike. Você não consegue chamar um vizinho aí, mano? Olha a hora que é, filho. É. Tá muito tarde. Vem. Ficou trancado? Mano, será que vai me aguentar, Mike? Mano, é muito alto, velho. É alto? Não é melhor a gente se dividir? Você vai lá pra lá e fica aqui? Vai no comando da lanterna aqui. Vai lá, vai ser primeiro lá pra frente. Tem que ir por ali, Renato. Pisa sempre no meio aqui, ó. Pisa sempre nesse meio aqui, sabe? Caramba, mano. Parece que vai quebrar a telha, velho. Vamos chegar lá do outro lado. É importante a gente chegar do outro lado. Tem um degrau aqui. O que foi isso, mano? Tem alguém aqui dentro, né? Tem alguém aqui dentro. Não tem como abrir? Como que vai abrir aqui? Você ouviu, né? Eu ouvi. A gente vai ter que ir lá pra dentro, né? Então vamos. Vamos. Mano, que bizarro. A gente tem que fazer isso só porque uma porta trancou sozinha. Tipo, isso não é normal, galera. Isso não é normal. Nossa, mano. Como que vai ser daqui, velho? Posso ir. Posso ir. Só acho que essa tá aberta. Quebrou o seu trinco, mano. Olha as pecinhas aí, ó. Quebrou, mano. Tem a chave dela aí? Não sei, tem que ver. Vamos achar então, mano. Galera, mano, aconteceu algo muito bizarro. Que foi da porta simplesmente trancar sozinha. Mano, tô com muito medo. Pior que você vai embora daqui a pouco, né? Eu vou ficar aí. Vamos ligar tudo de volta? Vem. Não é pra você medir as outras. Olha, a cima tá ligada ainda. Tá desligada ainda. Ah, ela desligou lá em cima, mano. Ai. Não é uma senha, não abre. Só pelo fato da gente já ter ligado tudo. Já tranquiliza bem mais, sabe? A gente ficou trancado ali no quarto. Do lado de fora da sacada. E a gente teve que... Mano. Renato, tô suando. Eu também. Um choque. Tipo, a porta simplesmente trancou nós, tá ligado? Ele fez tanta força tentando abrir. E o trinco não aguentou. Não sei se a gente devia ter feito isso aí hoje. Não sei. Talvez não era um bom dia. Bom, galera. Eu acho que a gente acabou testando aí o aparelho do Renato. E acabou não tendo boas coisas, né? Não veio coisa boa. Porque a gente simplesmente ficou trancado ali. Vou ter que chamar o chaveiro pra ver. E eu não sei, sério. Eu tô em choque, mano. O que você tem a dizer aí? Eu acho que você se ferrou. Porque você vai ter que dormir aí. Mas eu acho que dá pra nós passar uma noite nessa casa acordado pra ver o que acontece. Fazer energia toda desligada, né? Trazer mais gente. Porque só nós dois. E se a gente não consegue pular da sacada ou ir por bora, né? Ficar trancado, mano. A gente até poderia pular da sacada. Inclusive, agora tem até o escorregador. Mas eu acho que a distância da sacada pro escorregador não daria pra pular. É um pouco longe. Aqui parece que tá perto, mas é um pouco longe. E sinceramente, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Tipo, a gente vai ter que acabar fazendo isso aí que o Renato falou, sabe? Passar uma noite, qualquer hora. Colocar a câmera pra filmar de madrugada, né? Que foi algo que a gente já tinha tocado nesse assunto no vídeo anterior que a gente fez, né? E bom, galera. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente ficou trancado do lado da sacada. Você nunca viu o seu aparelho apitar tanto assim repetidamente estranho desse jeito, né? E apita aqui, mano. É isso que dá, deixa a dúvida. É aqui. E se alguém caiu aqui e morreu aqui? Então. Não sabe? Existe grande chance disso. Aí vai ter que chamar o chaveiro e arrumar a sua porta agora, porque quebrou geral e já era. Então eu vou tentar providenciar um chaveiro. Mas enfim, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Dá uma passada lá no canal do Renato. Renato Garcia. Que ele tem vários vídeos assim de lendas e vídeos assim de terror em lugares que... Aqui pra ele é teta, né? Eu tô te ligadinho. Não é não. Aqui é complicado, mano. Vamos encerrando então por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, né, Renato? Até a próxima. Até a próxima. Se eu estiver vivo até lá, porque hoje eu vou ter que dormir sozinho aqui em casa, beleza? Boa sorte, meu amigo. Falou, tô indo embora. Fui. Volta aqui, mano. Beleza? Então é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.